Abandonei o apartamento 37 Para seguir a procura de alguém Que por motivo de briguinha sem razão Estou sofrendo neste mundo sem ninguém Eu sei que a chuva o seu rastinho apagou Mas continuo procurando até o fim Talvez um dia ela ouça o meu lamento Ou alguém disse eu endereço para mim Música O apartamento que deixou quando partiste O mesmo número 25 anunciado Tudo que tinha dentro dele ainda existe A tua espera ficará sempre fechado Estou vivendo de esperança o desabrigo Até um dia mudarás teu pensamento Eu te prometo nunca mais brigar contigo Peço que volte pra dar fim meu sofrimento A tua espera ficará sempre fechado